E de compreensão também que o simples agravamento da pena não vai resolver essa questão de fundo, essa questão estrutural, essa questão que deriva da desigualdade social. Parece aqui, a pauta do plenário dessa semana está marcada por isso, só quer punir, 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 apenar, 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 ou simplesmente aumentar a pena, aumentar a pena, como muitos projetos que vêm pra cá. Seja o melhor caminho para reduzir a criminalidade no Brasil. Com o voto das esquerdas, dos partidos de esquerda dessa casa, recentemente aumento de pena pra feminicídio e aumento de pena pra racismo contra mulheres e contra idosos. Então, ou o aumento de pena não resolve em nenhuma hipótese, em nenhum caso, ou ele resolve. Uma decisão precisa ser tomada aí de lógica, porque os pressupostos são os mesmos. Como é que a conclusão é diferente? Eu acho que o primeiro ponto a ser ressaltado é esse, não dá pra você selecionar alguns crimes em que aumentar a pena adianta e selecionar outros em que aumentar a pena não adianta. Ou melhora a situação ou não melhora. Deputado Patrucho, com a palavra. Nós consideramos que esse projeto exige uma reflexão maior. Não está claro, por exemplo, o conceito aqui de domicílio. vale também pra propriedades mais alargadas, vale também pra propriedade rural, vale também pra outros espaços. Claro que nós defendemos, é importante preservar sim os espaços domiciliares, os espaços familiares. Mas é importante também nós lembrarmos que nos últimos tempos, infelizmente, as próprias polícias muitas vezes têm feito a invasão de domicílio, como nós vimos recentemente em São Paulo. Então eu penso que esse debate sobre a questão da segurança pública, considerando inclusive que essa semana está sendo a semana da segurança pública aqui na Câmara dos Deputados, eu considero que nós devemos ter uma reflexão mais aprofundada sobre essa questão, inclusive trabalhando melhor, de forma mais aprofundada os conceitos, pra que a gente possa realmente construir uma política pública, uma política de segurança pública, mas uma segurança pública cidadã, que efetivamente respeite os princípios, os valores democráticos, que respeite os direitos humanos, que a gente possa construir essas políticas de segurança pública num debate mais alargado. Então eu acho, inclusive, uma certa contradição. Nós estávamos discutindo aqui, ontem foram votados vários pedidos de urgência para projetos relacionados com a segurança pública. Então eu considero que nesse contexto em que nós estamos discutindo de forma mais ampla no plenário a questão da segurança pública, eu penso que um projeto como esse deveria ser objeto de uma reflexão mais aprofundada aqui dos nossos colegas nessa Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. E também me parece, presidente, concluindo, que o aumento da pena aqui é um pouco abusivo. Aumentar excessivamente a pena, muitas vezes, é torná-la inaplicável. Nós sabemos isso pela experiência prática. Então mesmo o aumento da pena, a medida exata, a medida adequada, a medida realmente justa, é o que nós devemos refletir aqui. E colocar penas altíssimas, muitas vezes, é uma forma de torná-las inaplicáveis. Por isso é que nós apresentamos este requerimento. Presidente, União Brasil orienta não a retirada de pauta, entendendo que, primeiro, discordando do que o deputado colocou, de que seria necessária uma reflexão mais aprofundada, eu acho que é bastante claro a intenção do projeto. Hoje a gente tem uma pena de um a três meses para a invasão de domicílio, que de fato é uma pena muito baixa. está se aumentando para um a dois anos, e eu não vejo como ela pode ser inaplicável, sendo que, considerando as nossas leis e a nossa atual jurisprudência, maior parte dos crimes com quatro ou menos anos de pena acabam em penas restritivas de direito, sequer terminam em cadeia. Então, eu acho até que o aumento de pena é muito tímido para a gravidade que é uma pessoa invadir o domicílio de outra, mas, ainda assim, esse projeto avança. Então, União Brasil orienta não a retirada de pauta. Senhora Presidente, colegas da CCJ, vamos ao bom debate. Qualificado. Eu ouvi aqui a inverdade reiterada de que nós, ao nos opormos a esse projeto de recrudescimento penal, ou de populismo penal, ou de aumento de pêmonas, para ser bem delicado, estamos defendendo o fim da pena de privação da liberdade, o fim das prisões, vamos fazer orações, caminhadas pela paz, pegar todos os incriminados e tratarmos como cidadãos em plena condição dos seus direitos, enfim, isso tudo, se não é má fé, é um deboche, sem graça. O que nós estamos dizendo aqui, e reiteramos, é que a simples punibilidade, aumento de penas, tornar homicídio qualificado, mudando o código penal, o cometido com violação de domicílio, ou nas dependências deste, inclusive com pena de 12 a 30 anos, é um grande antídoto contra a violência que todos abominamos. Ora, é a velha ótica da questão social como um caso de polícia, ou de apenas a cadeia, nós queremos inclusive cadeias, presídios, que possibilitem a recuperação, e não é muito isso que acontece. Em geral, os presídios brasileiros são escolas superiores de criminalidade, como sabemos. Vejam a realidade do Brasil hoje, segundo o IBGE, 13 de cada 100 domicílios está vazio. E por outro lado, existem 5 milhões e 800 mil pessoas sem teto. Para falar daqueles da condição mais degradante, que é morar debaixo das marquises, essa realidade dramática que existe em todas as capitais brasileiras, Há dados que falam de 227 mil pessoas nessa situação de rua, de negação total dos seus artigos, dos seus direitos previstos no artigo 6º da nossa Constituição. Entre eles, o direito à moradia. É isso que a gente está discutindo. Ninguém aqui propôs revogação das penas atuais de reclusão. Agora, temos todo o direito, para isso estamos aqui, e para isso existe o parlamento, de considerar uma demasia esse recrudescimento penal em relação à invasão de domicílio. Claro que o lar, está na Constituição também, é o asilo inviolável do indivíduo. Mas se os indivíduos lá não habitam, se alguns indivíduos fazem especulação com os seus imóveis, insensíveis à realidade que eu citei aqui, de 13 pessoas em cada 100, que 13 imóveis em cada 100 totalmente vazios, se não há políticas públicas para a ocupação plena dos imóveis já existentes, ou política habitacional para suprir essa demanda, é porque a Constituição está sendo desrespeitada. Então, a questão para nós é de entendimento do problema social, e de compreensão também que o simples agravamento da pena, não vai resolver essa questão de fundo, essa questão estrutural, essa questão que deriva da desigualdade social. O Brasil hoje tem ainda 32 milhões de pessoas sem acesso a água potável. Mais de 90 milhões de brasileiros não têm coleta de esgoto. Esses são dados do Instituto Trata Brasil. 8,8 milhões de brasileirinhos e brasileirinhas jovens, de 18 a 29 anos, não conseguiram terminar o ensino médio, e nem estudam e nem trabalham. São dados da realidade. A gente parece aqui, a pauta do plenário dessa semana está marcada por isso, só quer punir, 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 apenar, apenar, apenar. O problema é que quem é apenado corretamente com privação de liberdade não vê lá as condições de recuperação, de estudo, de trabalho, no regime de apartação social, que a pena de privação de liberdade determina. Eu vi alguns aqui aproveitarem para atacar outro deputado, colega nosso, Guilherme Boulos, que é professor, filósofo, com especialização, inclusive, em psicanálise, e líder meritório de um movimento social pujante no Brasil, que alguns aqui querem destruir, como qualquer movimento social. abala a ordem social, é injusto, vamos manter o status quo de uma sociedade injusta e desigual. Esses movimentos são criminosos. O Guilherme Boulos liderou, por muito tempo, o movimento dos trabalhadores sem teto. Um movimento imprescindível no Brasil para fazer cumprir a Constituição, com dois elementos fundamentais. O direito à moradia, do qual muitos, eu citei aqui, 5 milhões e 800 mil no Brasil, estão privados, para não falar daqueles que pagam um aluguel com muita dificuldade, ficam inadimplentes, numa situação dramática. E a função social da propriedade. Eu não defendo a inviolabilidade de um imóvel que está ali para ser especulado, dentro dessa lógica capitalista, é verdade, de sempre ganhar, sempre ganhar, sempre acumular. Ter dois, três, dez imóveis é um direito sagrado. Nós entendemos que esse direito é relativo, porque há também o direito social e, como a própria Constituição determina, a função social da propriedade. Para falar especificamente do projeto de lei, tornar todo e qualquer crime hediondo pela presença da violação de domicílio, é banalizar o próprio conceito da hediondez, que todos sabemos qual é. Equiparar um furto qualificado por invasão de domicílio ao genocídio, tráfico de drogas ou estupro, crimes hediondos, sem dúvida alguma, é um erro. Nós temos todo o direito, embora haja uma indicação de que essa Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania vá recusar essa nossa contestação e aprovar esse projeto, nós temos todo o direito de falar sobre essa realidade brasileira. Nós não somos admiradores, não acreditamos, e essa é a essência da nossa argumentação aqui, que simplesmente aumentar a pena, aumentar a pena, como muitos projetos que vêm para cá, seja o melhor caminho para reduzir a criminalidade no Brasil. Quando se fala aqui, pode não estar explicitado no projeto, mas na argumentação de defesa, que isso aqui é também para inibir o movimento dos sem teto, aí nós ficamos mais contra ainda. Presidente, eu quero inicialmente rebater o argumento de que aumento de pena não resolve, aumento de pena não adianta, aumento de pena não é fundamental. Primeiro porque o plenário da Câmara dos Deputados aprovou, com o voto das esquerdas, dos partidos de esquerda dessa casa, recentemente aumento de pena para feminicídio e aumento de pena para racismo contra mulheres e contra idosos. Então, ou o aumento de pena não resolve em nenhuma hipótese, em nenhum caso, ou ele resolve. Uma decisão precisa ser tomada aí de lógica, porque os pressupostos são os mesmos. Como é que a conclusão é diferente? Eu acho que o primeiro ponto a ser ressaltado é esse, não dá para você selecionar alguns crimes em que aumentar a pena adianta e selecionar outros em que aumentar a pena não adianta. Ou melhora a situação ou não melhora. Ninguém aqui está dizendo que resolve, mesmo porque a política de segurança pública sempre passa diretamente pelo Poder Executivo, antes de qualquer coisa, pela política de segurança pública que está sendo conduzida pelo Poder Executivo, que na minha avaliação é o mais absoluto desastre nesse governo. Aliás, foi um erro ter misturado a Justiça com o Ministério da Justiça, com o Ministério da Segurança Pública, porque muitas vezes tem secretarias e muitas vezes posicionamentos conflitantes que fazem com que a administração da segurança pública no nosso país haja visto o caso de pela primeira vez a gente ter uma fuga de presídio federal ficar extremamente prejudicada. Eu escutei aqui também um deputado dizer que esse projeto trata de criminalizar movimento do campo. Nós não estamos discutindo aqui nem no projeto principal, nem em nenhum dos projetos apensados, nem no relatório que foi apresentado pelo deputado, nenhum caso de propriedade rural. A gente está tratando aqui especificamente de invasão de domicílio, então eu acho importante não ter essa confusão e aproveitar que foi citado que nós estamos no dia dos direitos humanos para colocar que propriedade é um direito humano fundamental de primeira geração, aliás. E que sobre o que foi dito aqui em relação a movimentos que invadem casas como maneira de fazer na realidade o que existe, né? Fala-se muito sobre existência de movimento em luta por moradia popular. Mas o que esses ditos movimentos fazem? Alguns deles invadem casas para fazer com que os seus militantes furem a fila dos programas habitacionais da prefeitura, do governo do estado ou do governo federal. Não contribuem em absolutamente nada para que haja mais casas, para que haja mais habitação, para que o orçamento público contemple as necessidades de quem não tem casa. Não. Tira a casa de quem não milita politicamente nesses movimentos para fazer com que quem assina a lista e fortalece a liderança daquele movimento para depois disputar cargo eletivo serve como massa de manobra para que alguns poucos ganhem dividendos políticos com aquele movimento para depois chantagear o poder público para fazer com que os seus militantes furem a fila de programas habitacionais. É disso que se trata. Em São Paulo, aliás, já teve líder de movimento preso, inclusive, por cobrar mensalidade de gente que tinha invadido propriedade e cuja liderança do movimento cobrava aluguel sobre uma propriedade que sequer era sua, que tinha sido invadida. Outros movimentos, ainda, no meu estado de São Paulo, invadiram prédios que não tinham condições mínimas de habitação. E é o que houve em duas ocasiões distintas. Em um caso, incêndio e as pessoas morreram devido à irresponsabilidade, à malícia e à atitude criminosa de lideranças desse tipo de movimento. Em outro caso, desabamento. Mais uma vez, causando morte e ferimentos graves a pessoas inocentes que, acreditando fazer parte de um movimento de luta pela moradia, foram utilizadas como massa de manobra. Quero reforçar aqui, se há milhões de pessoas sem casa, a solução passa diretamente por programas habitacionais. Não passa em nenhum momento por invasão de domicílio. Eu me lembro aqui, deputado Lafayette, de uma das minhas frases preferidas do barão de Montesquieu, que escreveu o célebre do Espírito das Leis, que é vejo os antigos abusos e vejo sua correção e vejo também os abusos da própria correção. Não há por que há um antigo abuso que nós tratamos aqui, que é a questão da falta de moradia, que a solução é a invasão de domicílio, gente. São coisas absolutamente distintas. São soluções e são questões que não dialogam entre si. Ninguém espera aqui, aumentando a pena para a invasão de domicílio, que vá diminuir o número de pessoas sem casa. Não! Nós queremos punir quem invade o domicílio. Política pública habitacional, nós discutimos várias vezes nessa casa, em vários projetos diferentes. Olha, mas nós temos problemas de educação, nós temos problemas de saúde, nós temos problemas de habitação e só o que se discute nessa semana é aumento de pena. Mas é claro, nós estamos na semana de segurança pública, nós vamos discutir pena. Quando nós estamos na semana de educação, nós discutimos projetos de educação. E aí eu posso chegar na semana de educação e falar, olha só, a segurança pública está um caos e nessa semana a gente só discute livro, professor, aluno. Bom, é claro, é a semana da educação. Eu posso chegar na semana da saúde, no plenário da câmara e falar, tá vendo? Tem um monte de aluno, a gente está nos piores rankings do PISA, a produtividade do brasileiro cresceu dez vezes menos do que em países emergentes, a dívida pública está estourando e a gente está aqui debatendo o SUS, é claro, é a semana da saúde pública. Não, é assim, não é razoável a gente linkar uma coisa com a outra quando na realidade nós estamos tratando de punição. Agora, dizer, dizer que a pena atual, caso a lei seja cumprida, ela é suficiente, meus amigos, a pena atual não dá nem prisão. A pena para que se está aumentando não dá nem prisão. É uma pena que vai ser convertida em restritiva de direito. Ninguém vai ser preso por isso, a não ser que haja, a não ser que haja reincidência. Hoje, um réu primário que invade um domicílio não vai preso. A pena vai ser convertida. Amanhã, com esse projeto aprovado, um réu primário que invade o domicílio, pegue pena máxima de dois anos, não vai preso. A pena vai ser convertida em restritiva de direitos ou até vai ser oferecido um acordo de não perseguição penal. E aí vocês querem me dizer que hoje já adianta um a três meses e não dá nem prisão e nem para o que se está aumentando. Agora, se a gente falar de furto, roubo, extorsão, homicídio qualificado, aí sim, é mais do que razoável quando há invasão do domicílio, quando eu não estou apenas roubando a pessoa, eu invado a casa dela para roubá-la, quando eu não estou apenas, não apenas mato a pessoa, mas invado a casa dela para matá-la, não é razoável que isso seja a causa de aumento. Eu não estou nem falando de criar qualificadora, é uma causa de aumento. A gente não está nem qualificando a conduta, gente. Então, assim, é muito razoável o que está sendo debatido aqui. É uma questão de bom senso, não é uma questão ideológica, não é sequer uma questão de política criminal, é uma questão de bom senso. Hoje, invadiram o domicílio da pena de um a três meses. Nós estamos debatendo aqui, salvo o melhor juízo, reclusão de um a dois anos, segundo o relatório final do relator. É isso, obrigado, presidente. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. e vai poder ajudar